E termina na próxima semana o prazo para o eleitor fazer a transferência e ou o recadastramento biométrico nas cidades onde ele é obrigatório. Hoje os cartórios eleitorais ficaram abertos em várias cidades do estado para atender quem precisava regularizar a situação. O prazo final para a biometria, regularização e transferência de títulos é o dia 9 de maio. A data marca o fechamento do cadastro eleitoral com 151 dias de antecedência da votação. O primeiro turno será no dia 7 de outubro e o segundo, onde houver, dia 28. Contagem é uma das quatro cidades de Minas Gerais onde o cadastramento biométrico é obrigatório. O registro digital também ocorre em Betim, Uberlândia e Uberaba. Aqui em Contagem, 123 mil eleitores perderam o título porque não respeitaram o prazo limite dado pelo TRE que foi em 9 de fevereiro. O Tribunal Regional Eleitoral deu novo prazo até a próxima quarta-feira, 9 de maio. E quem não respeitar este prazo pode ter grandes complicações. A pessoa que não estiver aqui de justiça eleitoral é impedida de tirar passaporte, tomar posse em concursos públicos, obter financiamento em bancos públicos. Essas são as restrições mais importantes que dispõe a lei. Então vale a pena se organizar e estar regularizado, né? Vale a pena, a gente está aqui vazio. Se o pessoal aproveitar aqui esses dias antes do dia 9 vai estar bem mais tranquilo que na última semana vai estar bem mais cheio. Neste posto do TRE em Contagem, o eleitor pode regularizar o título cancelado ou confirmar o recadastramento. 80% dos eleitores já registraram as digitais para votar em outubro. Tatiane aproveitou o feriado para colocar a documentação em dia. Hoje aproveitando a oportunidade de feriado já que eu não viajei e fiquei por aqui mesmo. Tem que cumprir com as obrigações e tirar o título. Você fez agora tudo regularizado. Tudo regularizado e vamos continuar na esperança, né? A Gilson também dedicou tempo para fazer a biometria. Ele espera agora que o cenário político também fique mais moderno e eficiente. Infelizmente não tem nem como definir ainda, né? Porque na realidade a gente vai procurar quem. Tem que esperar ver se aparece alguém interessante, porque até agora nada, nada, nada. Não tem jeito. Seu compromisso o senhor fez agora, né? Vamos ver seus políticos também, né? Com certeza. A minha obrigação está aí. Agora vamos ver. Eles geralmente não cumprem o que tratam, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Olha, os cartórios eleitorais vão funcionar também no próximo fim de semana aqui em Minas Gerais. Mais informações na página do TRE, na internet ou também pelo Disque Eleitor. O número é o 148.